O corpo do arquiteto João da Gama Filgueiras Lima, que morreu ontem em Salvador, vai ser enterrado em Brasília, cidade onde ele foi responsável por obras importantes. João da Gama Filgueiras Lima, o Lelé, tinha 82 anos de idade. Estava há mais de dois meses internado por conta de um câncer. Lelé era considerado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa um dos mais importantes arquitetos do país. Entre suas obras em Brasília estão o Minhocão na UNB, que fez em parceria com Oscar Niemeyer. Com atos bucão, projetou os hospitais de reabilitação da Rede Sara. O corpo do arquiteto será sepultado amanhã na ala dos pioneiros do cemitério Campo da Esperança.